Então gente, pra mim tá sendo um prazer estar aqui do lado da Joana Maria Eu também sou seguidora, adoro essa pessoa aqui Tô mandando um beijo pra vocês, diretamente do The Voice Brasil, viu gente? Beijo! Olá, seja bem-vindo ao meu canal Gente, hoje eu estou aqui no Rio Sim, aqui no Rio de Janeiro, estou muito feliz E mais ainda, eu estou hospedado aqui, ó No hotel Copacabana Palace E aí, como vocês me pediram? O tour pelo hotel inteirinho, né? E como eu sou mesmo exagerada Eu vou estar mostrando pra vocês o tour da suíte Que tem uma vista linda pela piscina e também pelo mar, né? E também, na segunda-feira eu mostro um tour pelo hotel inteirinho Onde tem a piscina, o café da manhã, hall de entrada E sim, uma loucura esse hotel, né? E hoje, como comemoração do Dia dos Namorados Eu quero convidar vocês pra estar assistindo comigo O tour por essa suíte E logo na entrada, olha Eu tenho esse, né? Na entrada tem slope E tem esse lustre em cima Com espelho aqui É um retro bem antigo, mas lindo É um vintage, né? Um espelho vintage Essa decoração aqui totalmente é vintage também Com essa mesinha Olha, e aqui já vai mostrando a decoração Que nós vamos ter com uns flores E animais da Mata Atlântica Agora aqui tem essa sala de entrada Com esse abajur aqui Que eu achei muito bonito Também tem um espelho imenso aqui, olha Estão vendo que espelho lindo? Olha, a gente já consegue ver No meio dele parece que tem dois tucanos Olha, e tem esse espelho imenso aqui Com dois abajus do lado Está vendo? Olha, e aqui, olha Também tem dois tucanos, né? Que faz a decoração desse quadro lindíssimo Nesse espelho Lá naquele canto tem um abajur também Pessoal, e saindo dessa saleta aqui Olha, a gente tem Essas, são duas portas Olha, muito aberto E a outra Uma eu já puxei Que é essa daqui, olha Essa porta aqui E tem essa grande aqui E aí nós temos a visão de todo um hotel Tem duas Cadeiras de uma vez Uma cadeira aqui Aí tem essa sacada Desse tamanho todo Aí você consegue ver a praia Lá está vendo o sol agora Que está se pondo A piscina embaixo Olha aqui E aqui se colocar isso Pessoal, e saindo aqui dessa sacada Eu acho que assim do mesmo chão Olha só o quarto Que maravilha, gente Olha, aqui, olha Tem esse espelho imenso na sala Que deixa o ambiente maior, né? No centro eu tenho esse quadro De dois tucanos Dois abajus nas laterais, né? Eu tenho um abajur aqui também Em cima dessa mesinha Aqui nessa saleta Eu tenho um sofá para três lugares Com essas almofadas Elas são verdes, né? Representando com essas flores tropicais Uma mesinha do centro Com esse livro aqui Que eu achei, assim, incrível Dá uma olhada nesse livro, gente Olha só Copacabana Palace Luxúrio, né? Olha só isso Então tem várias roupinhas Conta a história do Do Edifício Das roupas Das lojas De todo o luxo que aqui tem Nesse canto aqui Eu tenho um sofá Lá naquele outro cantinho Tem um outro abajur Com uma mesinha E com um quadro Com as plantas Aqui, olha Tá vendo a janela aberta Lá o mar lindo Com as cadeiras Nesse canto lá Eu tenho uma planta Que é um buchinho Aqui eu tenho Essa Esse abajur também Que eu achei maravilhoso Nas Aqui, olha Eu tenho esse móvel Que é um vintage, né? Antigo Que pode guardar Tem uma televisão lá dentro Embaixo tem um som Que a gente estava ouvindo A cortina Maravilhosa E Aqui é a porta Olha aqui só Aqui é a porta Com de entrada À direita Do vídeo É o banheiro À esquerda É a suíte Ali é um Tipo armário Aqui tem esse aparador Também, olha Toda a decoração De animais E flores Da Mata Atlântica Tá vendo? Olha aqui O mico leão dourado, né? Que está em extinção Tem ar-condicionado Em cima Aqui é tipo Uma cozinha Um armário Que a gente tem A gente já está Jogando as bolsas Chinelo Tá vendo? Gavetas A gente tem um cofre Tem uma cafeteira ali Não tem muita coisa Olha aqui atrás Também tem uns quadros Aqui, olha aqui Que lindo E é um tom de amarelo Como você sabe Eu gosto muito de amarelo E daqui Você consegue ver Todo esse marzão Lindo Entrando aqui Na suíte Olha Já de cara Tem um quadro Com dois papagaios E eu mais e o marido Nós dois ficamos Muito emocionados Quando nós chegamos Porque semana passada Ele postou Uma foto Com dois papagaios Namorando Ele falou assim Eu e você Olha que fofo Que emoção Chegar aqui Encontrar esse papagaio E aqui A nossa suíte Olha Tem duas Dois abajus Aqui na lateral Um abajur Lá no canto Tem dois abajus Aqui também Um criado mudo Uma mesinha Lá no outro canto Esse criado mudo Aqui Tem uma Um telefone Com um quadrinho Lá em cima No outro criado mudo Até o relógio Com o quadro Também Aqui tem dois quadros Na cabeceira A cama Também Era É uma King size Imensa box Linda Tá vendo Olha que mimo Que eles deixaram Pra gente aqui Duas sandálias Havaianas Brancas Que eu achei Super fina Tipo assim Dois pares Um par aqui Que é pro meu esposo E aqui Olha Tem outro par Também Super assim Super fofo Eu achei esse brinde Que eles nos dão E aqui Olha Aqui eu falei Pra você A cabeceira Dessa cama Ela é assim Olha que linda Essa cabeceira Gente Maravilhosa Não Deixa eu puxar Aqui um pouquinho Que aí você consegue ver melhor Dá uma olhada Nessa cabeceira De cama Que linda Dessa King size Olha que maravilhosa Simples E elegante Então eu acho Que isso é o que conta Hoje em dia As cortinas As cortinas É um encanto só Olha Tem um blackout O acabamento dela Também Representando A mata atlântica A minha janela Que é um janelão Bem grande Que eu gosto Muito de janela grande Eu tenho vista Para o mar Isso chega Bem próximo Olha Eu consigo ver A piscina Também E o outro lado Do hotel O lado Esquerdo Aqui é o hotel Lá à direita É um edifício De residencial No monte Que mora Várias As tícias Não me engano Aqui está Cisa Né Moro aqui Este é o mar Lindo Tudo É gente Que quarto Imenso 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 Maravilhoso Aqui para vocês Está curtindo comigo É muito gostoso A gente poder estar Compartilhando com vocês Esses momentos Que a gente gosta bastante Olha Já entrou no banheiro Tem uma porta Olha gente Abrindo a porta Do banheiro Eu já tenho aqui Olha Essa banheira Tem dois tapetinhos E aqui eu tenho Um espelho Olha que lindo Esse espelho Está vendo Com vaso Com dois papéis Higiênicos Com a toalha O interessante Que as toalhas Elas têm O logo Do Copacabana Está vendo CP Ali olha Tem um tapetinho Feio curdo No chão Um espelho Olha o espelho Que lindo Também com dois lustres Tem um espelho Lateral Para maquiagem Aqui tem Essa bancada De mármore Branco Que eu gostei Com duas toalhas De mal E tem Duas pias Está vendo Nas divisórias Olha Tem essas xícaras Aqui antes Copo De porcelana Tudo aqui Tem o logo Do Copacabana Palace E no meio Esse espelho Imenso Aqui olha Eu estou vestida Com esse vestido De girafa Que eu já mostrei Para vocês Vocês gostaram Algumas Vezes Que eu já postei E aqui O banheiro Também tem esse Porta de vidro Que é tipo Um box Um banheiro normal Com uma ducha E o piso Nesse banheiro É um granito É Não é Não é Azulejo Não é todo granito Em cima todinho Então esse é o banheiro E hoje eu vou estar Mostrando para vocês O que tem no banheiro Aqui no Copacabana Palace Pessoal Geralmente vocês me perguntam Muito o que Tem no hotel Está vendo Aqui nesse hotel Tem esses dois copos De porcelanas E nesse Pratinho aqui De porcelana Tem quatro Presentinhos Tem um creme Para o corpo Um sabonete Para a banheira Um shampoo E um condicionador E esse foi o tour Aqui nesse Quarto de hotel Maravilhoso Gente Essa suíte É linda Essa sala aqui É imensa Muito grande Muito linda Pena que o preço É um pouco alto Mas é uma coisa De sonho E eu espero muito Que você tenha gostado Desse tour E se você gostou Clica um joinha Para mim Não esqueça de comentar Seus comentários Me ajudam Aquela coisa Assim Me impulsiona Cada vez mais Para fazer o melhor Para vocês Estarem estudando E procurando Sempre informações legais E se você ainda Não está inscrito No canal Seja bem-vindo Se inscreva no canal Que daí Você vai estar Sempre recebendo Notícias Em primeira mão Dos vídeos Que eu Fato Que eu coloco Aqui no YouTube Grande beijo Para você E até a próxima Tchau Em frente ao coqueiro verde Esperei uma eternidade Já fumei um cigarro e meio E na área não venho Como diz Leila Diniz Tchau